Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que isso aqui é um bug, tá galera? Eu não sei se isso aqui era pra funcionar dessa maneira, tá? Então por isso que eu coloquei como um bug, porque eu acredito que isso aqui é um bug de verdade. O que que acontece, meus queridos? Eu vou mostrar pra vocês uma paradinha, tá? Que vai fazer que vocês consigam encher a vida de vocês sem que vocês precisam usar nenhum frasquinho de cura. Isso aqui é bom, porque às vezes você tá no meio de um boss, né rapaziada? Você tá no meio de uma fight aí pesada, acabou os seus frascos de cura, e aí? Como que você vai se curar? Pois é, tem uma maneira aí, alternativa, que tem como você encher a vida de vocês por completo. Se liga só, minha vida tá praticamente pra acabar ali, tá bem baixinha. E a gente vai vir aqui, aqui na parte de cabeça, e vai ficar intercalando entre essas duas cabeças aqui, ó. Vamos intercalar entre essas duas cabeças, e o que que vai acontecer? A nossa vida vai encher. E olha lá o que aconteceu. Encheu. Hehehe, da hora, né rapaziada? E aí, né? Se por acaso você voltar pra sua máscara aqui normal e a vida abaixar, é só vocês voltarem pra máscara lá do bugzinho, fazer de novo, ficar intercalando entre elas, que a vida vai ficar cheinha, tá bom? E aí, é só vocês fazerem esse procedimento quantas vezes vocês quiserem, quando a vida de vocês estiverem pra acabar. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a localização de onde vocês pegam essas duas máscaras aí. Então, vamos lá. Rapaziada, primeira máscara, vocês vão precisar vir aqui na academia, tá bom? Aqui na escola dos magos, pra ser bem mais exato aqui nessa viagem rápida aqui, ó, que é o Salão dos Debates, onde acontece aquela fight de vocês com aquele boss lá, o lobo vermelho. Beleza? E aí, vocês vão fazer esse caminho aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fica bem pertinho daqui, não é muito chato. Você vai ter que derrotar um inimigozinho que fica no chão, também não tem problema nenhum, é bem de boinha, tá? E aí, uma vez que vocês derrotarem esse inimigozinho aí, ele vai dropar pra você uma das cabeças. E aí, assim que a gente pegar, né? A gente pegar não, né? Que eu já peguei. Mas assim que eu mostrar pra vocês, a gente vai pra localização da segunda. Ó, bem aqui vai ter esse inimigo aqui, certo? Não é esse aqui que dropa, beleza? Não é esse carinha aqui. O que dropa fica aqui, ó. Fica aqui no cantinho aqui. É tipo um bichinho que fica rastejando aqui, tá? Vocês vão achar, sem dúvida nenhuma vocês vão achar, beleza? E aí, pegou isso aí, vocês já vão ter uma cabeça aí pra vocês fazerem o bugzinho, tá? Então agora vamos pra próxima localização. Mas antes eu vou ter que destruir esse bicho aqui, né? Rapaziada, a próxima localização da outra cabeça, vocês precisam vir nessa viagem rápida aqui, ó. Que é a sala de aula da escola, beleza? Vocês precisam vir até aqui, tá bom? Uma vez que vocês estão nessa sala, aqui nessa sala de aula, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir pra cá. Aqui vocês vão pegar a esquerda, tá? Pegou a esquerda aqui, rapaziada? Aqui eu acho que vai tá fechado pra vocês. Isso aqui é uma parede falsa, tá? É só vocês baterem que a parede vai abrir, beleza? Aí tem um baúzinho com umas paradas ali, se vocês quiserem pegar de boa. Aí vocês vão vir aqui, tá? Pula aqui na sua esquerda. Beleza? Vem na esquerda aqui, ó. Aqui vocês vão pegar a esquerda também, no final, tá? E aqui vocês vão pular em cima aqui, ó. Dessas pedras aqui, ó. Beleza? Vem aqui nessas pedras, nessas pedras aqui. Pula aqui. E a outra cabeça vai estar bem aqui. Tem um corpo aqui, ó. Esse corpinho aqui, ó. Beleza? Aí a outra cabeça vai tá aqui. E aí você já vai tá com as duas cabeças aqui, tá? Essas duas aqui. E aí vocês conseguem fazer... Eu acredito que é um bugzinho. Ficar intercalando entre as duas cabeças. Aqui o sangue de vocês vão enchendo, beleza? E aí depois é só vocês voltarem pra sua cabeça normal. E o sangue de vocês vão tá full. Tá bom, rapaziada? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. Muito obrigado a todos vocês que estão comparecendo aqui no vídeo. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva pra não perder. Ou futuros vídeos, né? Ative o sininho. Porque o YouTube não tá notificando a galera aí. E se você gostou desse conteúdo aqui, aquele like pra ajudar. Valeu, meus irmãos. Tamo junto. É nóis. Aquele abraço.